Olá, internauta! Vamos ao que é notícia hoje na Rede Claré de Comunicação. As ocorrências de furtos e roubos em cidades da região não precisam ser registradas apenas na Polícia Civil. É isso mesmo, a PM também passou a registrar boletins. O serviço está sendo feito pela Polícia Militar de Cordeirópolis, Limeira e Iracemápolis. Em nossos telejornais, você acompanha como está sendo a FACIRC em Rio Claro. A feira de negócios segue até o domingo na cidade, reunindo mais de 70 expositores. No esporte, continuamos a acompanhar os resultados dos jogos regionais que acontecem em Mojiguassu. As competições seguem hoje durante todo o dia. Até o começo da tarde, estavam na liderança americana Campinas e Rio Claro. E como o fim de semana está chegando, as dicas de cultura para você são os festivais de música que acontecem na região. Em Piracicaba, o Festival Internacional promete reunir na cidade alguns dos principais nomes da música erudita. E em Limeira, o Festival Nacional de Música Popular chega à décima edição, com um repertório de músicos de todo o país. Os eventos são de graça. Eu sou Thalita Requena e outras informações da região você encontra nos links ao lado. É o jornalismo da Rede Claré, sempre perto de você.